Ai, ai, deixa eu ver alguma coisa aqui. Como assim, véi? Os desenhos dos caras são todos iguais? Tudo de frente, do mesmo jeito, mano. Ah, acho que eu já sei o que vou fazer pro próximo vídeo. Fala aí, pessoal. Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E para o vídeo de hoje, eu resolvi fazer uma coisa um pouco inusitada, um pouco diferente também. E também é algo que todo mundo vem me pedindo. Como que eu faço as minhas exposições. Todo mundo tem pedido pra que eu ensine como que eu faço isso, né? Galera, não tem muito o que dizer pra vocês. Esse vídeo aqui vai ser tipo um videozinho rolando aí, de algumas posições. Fazendo um tempo real, né? E eu dizendo aqui algumas coisas, algumas considerações, né? É o seguinte, pessoal. Não tem como eu ensinar pra vocês posições. É impossível colocar na cabeça de vocês como você deve fazer uma posição. Porque isso é uma coisa que parte meio que de cada um, entende? Você tem que treinar, tem que buscar coisas diferentes, né? Pra fazer todos os dias. E não ficar sempre na mesmice, né? Como a gente viu no início do vídeo ali no Google. Todos os desenhos parecidos, tudo igual, entende? Mas que tem uma fórmula mágica, né? Uma fórmula certa pra se fazer cartoon no estilo Minecraft, né? E isso é uma coisa que tem que parar em todo mundo que faz esse tipo de desenho, né? E todo mundo tem que pensar, né? Como vai fazer, né, cara? Não pode ficar sempre fazendo a mesma coisa assim. Porque assim ninguém evolui, entende? Enquanto isso aí, vocês ficam admirando os gringos aí, que estão sempre fazendo coisas espetaculares, né? Mas na verdade eles estão dizendo normal. Algumas pessoas falam pra mim que eu tenho um estilo de gringo, né? Mas pra mim o meu estilo não é de gringo, o estilo é normal. O meu estilo, sei lá. Não considero isso, sabe? Mas enfim, algumas pessoas acham isso, né? E elogio bastante o meu desenho, elogio bastante o meu traço, o meu jeito de finalizar e tal. Isso tudo, galera, veio com o tempo. E eu não consegui isso da noite pro dia. Pra você ter ideia, eu desenho já há quase 20 anos, né? E por isso, eu tenho experiência nisso, né? Em ilustrações. Então não adianta colocar na cabeça de vocês algo que vai vir só com o tempo. Só com o esforço de cada um, entende? Não adianta. Existe uma fórmula mágica que você, da noite pro dia, vai aprender qualquer posição do mundo. Não. Impossível isso. Inclusive, pessoal, existem muitas referências hoje em dia. Hoje, vocês moleque aí que tudo tem computador, tem celular, tem acesso à internet, né? Todo mundo que tem essa ferramenta pode ter, sim, referências praticamente infinitas, né? Como tá fazendo várias posições, né? Então, você pode muito bem ir no Google lá e pesquisar, pose, né? E ver o que acha, né? Ver se acha uma coisa interessante lá, se acha legal. Você produz aquela pose, né? Você não vai morrer por isso, entendeu? Ah, mas aí eu vou estar quibando e não sei o quê. Não, galera. Não existe esse negócio de quibar um outro desenho. Não, cara. Não existe isso. O cara fez um desenho ali e você curtiu o desenho. Por que não fazer igual? Por que não tentar fazer alguma coisa? Você tá fazendo como se fosse uma, digamos, uma engenharia reversa, né? Você vai estar tentando ver como que aquele artista resolveu aquele desenho, né? Como que ele finalizou ele, de onde que ele pode ter tirado inspiração e tal. Tudo isso é válido, pessoal. Agora, se você ficar com essa mente fechada, achando que tudo é cópia, você nunca vai se envolver, cara. E você vai estar impedindo muita gente também a desenvolver também. Porque se você influencia uma pessoa, né? Essa pessoa pode nunca mais conseguir fazer um desenho original, entende? Então, tanto pra você que fala isso, quanto pra você que ouve isso, os dois tem que ter noção, né? Daquilo que está dizendo e também filtrar aquilo que está ouvindo. Senão não adianta nada. Você nunca vai desenvolver o seu estilo. Quando eu comecei, galera, eu comecei a desenhar uns 10 anos, mais ou menos, assim. Acho que na parte da maioria das pessoas que começam, né? Eu copiava muito o desenho, muito mesmo. Eu pegava o Ryu das revistas, pegava o Mega Man, o Sonic, o Mario. Qualquer coisa que eu achasse legal, achasse massa, eu tava copiando. Então, tipo assim, não tem problema com dizer isso. Eu aprendi desenho, aprendi desenhar na base da cópia mesmo. Fui copiando, fui buscando cada vez mais referências, entendeu? Aí foi chegando aquelas revistas de curso, eu desenhava todas aquelas revistas, eu copiava aquelas revistas, né? Eu achava que assim eu iria aprender. E realmente foi assim mesmo, através das cópias dos meus desenhos, que eu consegui fazer essas artes que eu faço hoje. Faz os desenhos que eu faço hoje, né? E muitos de vocês aí gostam, muitos de vocês me pedem de ensinar e tal. Não tem como, pessoal, me ensinar pra vocês. Infelizmente, não tem como. O que eu faço aqui no canal é dar dicas, né? Como você pode estar fazendo os desenhos. Dizer pra vocês o jeito que talvez não seja o jeito de desenhar, talvez não seja o jeito certo de fazer os desenhos. Mas é algo que funciona pra mim, entende? Tipo assim, é um jeito meio pessoal, né? De fazer desenho. E eu fico um pouco com receio de fazer tutoriais e acabo influenciando as pessoas a terem um traço flexível com o meu. Entendi. Isso é uma coisa também que me impede de fazer um pouco de vídeo desse tipo, né? Porque a intenção minha não é passar isso. A intenção minha é mostrar pra vocês um jeito de fazer. Uma outra coisa aqui, pessoal, que é interessante a gente experimentar é a questão do repertório. O que seria esse repertório? Repertório, pessoal, seria... Quantas coisas diferentes você consegue fazer sem você ter que buscar por referências. Então, o que seria repertório? Repertório, galera, nada mais é do que um conjunto de conhecimento, né? Digamos assim. É no sentido figurado isso, né? Mas é um conjunto de conhecimento. Vamos deixar assim, talvez facilite a compreensão. Então, quanto mais conjuntos de conhecimento você tem sobre um certo assunto, melhor vai ser pra você executar aquela tarefa, entende? Digamos que é mais ou menos isso aí. Não sei se tá certo. Eu não sou nenhum estudioso. E no desenho, faz muito sentido isso, né? Porque quanto mais você treina, quanto mais coisas diferentes você tenta fazer, aquilo se torna algo fixo dentro da sua mente, entende? Então, quando você vai fazer algum desenho, você já tem mais ou menos a ideia de como você vai executar aquele desenho. Muito antes de você fazer ele. Isso, eu não sei se isso pode se chamar de repertório, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas o que eu queria dizer, o que eu quero dizer é que quanto mais treino você tem, mais fácil vai ficar pra você tá elaborando um desenho, seja ele qual for. E treinar posições, né? Tem que ser parte do seu dia a dia, entende? Não tem como falar assim, ah, faz essa posição hoje e depois faz essa manhã. Não, não tem jeito. E pode acontecer, uma coisa que eu posso dizer pra vocês assim agora, vocês fazerem posições de frente, de lado e de costas, né? Aí você muda o ângulo, coloca de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Mas sempre na mesma posição. Tenta não sair do esboço original, né? Tenta fazer um esboço, mas não muda muita coisa, entende? Tenha uma constância, né, no seu desenho, entende? Não variar muito. É isso que eu quero dizer. Não varie bastante o desenho. Tente fazer sempre a mesma coisa. No início vai ser difícil, vai ser complicado mesmo, vai ser... Você vai achar que é impossível, mas todos os desenhistas começam assim. Então quando você vê um desenho, por exemplo, você vê um anime, por exemplo, um mangá de Naruto, por exemplo, né? Que renderam milhares de exemplares aí, centenas de exemplares, vários filmes, vários episódios de anime. O desenhista, ele não começou do nada, né? Ele começou no começo. Ele começou ali com seus dez anos, talvez, praticando mangá, desenhando ali, com suas horas vagas, né? E dividindo seu tempo ali entre escola, trabalho, faculdade, seja o que for, né? Nos intervalos, tá sempre desenhando, fazendo alguma coisinha, né? Isso, galera, é o que faz a pessoa crescer, entendeu? Sempre procurando, evoluir, buscando coisas novas, buscando coisas diferentes, né? Sempre você vai conseguir fazer alguma coisa. Você nunca vai ficar parado se você estiver sempre tentando. Então, acho que no máximo, no mais... Acho que no mais, é isso aí, pessoal. Não tem muito, não tem segredo. Não tem como estar mostrando pra vocês aqui, na prática, algo que vocês devem fazer. Como vocês estão vendo aí na tela, né? Tem um desenhozinho aí que eu fiz aí. É só uns esboços mesmo, umas coisas assim bem rápidas. Eu não pensei em nada aqui pra estar desenhando esses desenhos, né? Eu só imaginei alguma coisa assim, pensei no universo do Minecraft. Algo que talvez estivesse faltando, né? Sei lá, alguns personagens, alguns skins que poderia... Que veio na minha mente, né? Eu fui criando, entende? Eu fui colocando a mente pra trabalhar, entendeu? E fui desenhando assim por cima, fazendo alguns esboços. Em alguns eu pensei um pouco mais, em outros eu não pensei em nada. Eu já fui fazendo. Mas é assim que a gente vai fazendo, entende? Não tem fórmula mágica, infelizmente. Eu gostaria muito de passar isso. Chegar aqui, ó, faz isso e pronto. Todo mundo fera no desenho. Mas isso não é uma coisa que não existe, né, pessoal? Infelizmente, isso não existe. Mas é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do papo aí, deixe o seu like. Se inscreva no canal pra que seja a sua primeira vez aqui. E é isso aí, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Tchau, tchau.